e olha pessoal vou mostrar aqui para você ver se essa serração agora de manhã eu acho aqui para vocês pessoal eu vou ver se eu assim eu peça esse esse sereno agora cedo é assim gente ó e essa serração bem bonita ó e aqui a gente caminha um pouco mas tá assim ó ó e olha pessoal amanheceu tudo fechado hoje querendo querendo é passar uma chuvinha mais esse é o sol mais tarde pessoal só quente e olha a gente aqui esse pedacinho aqui para vocês verem olha pessoal lá pessoal passando ali ó e não se esqueça pessoal de curtir e deixar o like tá bom até o próximo vídeo aí gente eu vou passar aqui E aí